Isso é muito legal, poder se dedicar e trabalhar com o que tem que gostar. Fazer a questão de estar naquilo. É, se sentir realizado. É isso que a gente percebe, não é? E você está dando continuidade a esse trabalho, não é? Sim, sim, graças a Deus. Eu estudei no colégio, até o segundo ano, foi quando a gente teve que morar em Fortaleza, então eu precisei e voltei, voltei já formada, né? Então fui morar em Sobral, meu trabalho está em Sobral, um dos meus trabalhos, né? A formação é? Eu sou psicóloga, atuo nos dois campos, sou psicóloga clínica e sou docente, né? Professora da Universidade da UFC, no curso de medicina, né? Mas eu ensino psicologia e no curso de medicina lá na Federal. E o meu terceiro trabalho, né? É no Colégio Tom Rússio, né? Eu venho semanalmente aqui, tem uma equipe que na pessoa do Luciano, que é o nosso coordenador geral, né? Eu agradeço o tempo de toda a equipe, porque realmente é uma equipe que fecha a camisa e que está preparada, né? Para esse sistema que a gente há 48 anos vive, né? Que é, junto com a equipe, trazer o colégio, né? Ser sustentável em todos os sentidos e estar sempre se renovando. Então, a ideia é essa aqui. A minha presença e a do mundo, o nosso trabalho, junto com a presença e o trabalho da mamãe, consiga dar uma mistura muito boa, né? Muito saborosa, né? Guardando os valores tradicionais, mas também tendo a dinamicidade, a atualidade e o empenho dessa nossa geração, né? É engraçado, é interessante ela falar da equipe, porque assistindo os documentários que foram produzidos em 2018, em 2018, em 2018, pelas turmas, né? Eles pegaram os depoimentos de ex-alunos, de funcionários e a gente vê que tem funcionários lá que tem 13 anos, 8 anos. 20, 21 anos. Tem funcionário lá que estudou lá. Sim, sim, sim. E é assim, é muito interessante a gente ver esse amor que a gente tem pela escola. E eles contando algumas perifécias dos alunos, acho que era um... Não, amor, não, amor. Perifécias. Danações. É o que você sabe, né? Eu vim lá pra piar. Ela comentando que mais alguns anos atrás que tinham, acho que era um tipo de lanche, que era aqueles chilitinhos. E ela colocava numa bacia, colocava lá na cantina e ela dizendo assim que tinham uns engraçadinhos que iam lá, puxavam com o cabo da vassoura, puxavam pra grade, pegavam todos os pacotes de chilite, depois botavam a bacia de novo no lugar. E aí a gente vê ela contando assim numa leveza tão grande de pra viver naquela ali, assim como também o rapaz que fica lá na portaria, que é o principal autor. O seu Arnaldo. O seu Arnaldo, pronto também, falando que já deu muito bom dia e boa tarde ali naquela portaria. E a gente vê... Tem esse pelo nome. Exatamente, a gente vê. O seu Arnaldo, porque não tem um pequeno que passe e não fale com ele. Já vai chegando no bom dia. Não tem. Dando bom dia, pegando na mão, nos abraçando. É verdade. E é interessante porque esse seu sentimento, Tia Maria Luísa, você passa pra todos que são colaboradores ali da escola. Sim. Isso é muito legal, porque você tem uma equipe bem posada e que trabalham todos os valores da escola e de forma unida. É, por isso que o projeto do Dom Bosco, ele não morre, né? Independente da gente ou não. Os funcionários estão aí com o jeito de ser Dom Bosco, os alunos, os pais, a gente. Então assim, a coisa, ela é de fato muito maior do que a direção. Eu sempre digo que a escola é muito maior do que a nossa hora. Eu estava no seu Arnaldo quando eu cheguei e disse, como é que a sala está? Eu também estou com você? Comigo? 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 Comigo?